A Paz do Senhor! Bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Devocional Vida Abundante. Oi gente, eu estou de volta com o Devocional. Eu precisava dar um tempo, estou bem atarefado com um monte de coisas, está bem difícil para o meu lado, várias situações, mas eu não consigo ficar sem fazer. Eu confesso para vocês que eu tentei, mas não está sendo fácil. E eu estou gravando esse Devocional agora no dia 10, eu estou gravando agora quarta-feira. E hoje à noite eu estive na empresa de um irmão aqui numa marcenaria, e a gente foi lá cortar umas peças de madeira, e a gente estava voltando para a igreja, e ele me falava, pastor, eu estou fazendo os Devocionais antigos, porque faz muita falta o seu Devocional pela manhã. E eu confesso a vocês que o Espírito Santo falou no meu coração que eu devo ir além, eu devo superar aí essas dificuldades momentâneas, e eu devo continuar, porque ele tem uma obra para fazer, através da minha voz. Então eu não vou me calar, eu vou continuar. E estou de volta. E louvado seja Deus por isso. Bem, que mensagem eu devo trazer a vocês nesse retorno? Eu vou trazer a mesma mensagem que eu trouxe há sete anos atrás, seis anos atrás, quando eu comecei o canal Vida Abundante. Deus é bom. Então, eu quero dizer para você nesta manhã, que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Eu não sei o que você está vivendo nesse dia. Eu não sei qual o seu momento de vida. Mas, eu quero te dizer, volte-se para Deus, de corpo, alma e espírito. Porque Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Independente do que você esteja vivendo, coloque isso no seu coração. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Marcão. Marcão, lá da Marcenaria, Marcineiro. Deus te usou hoje para falar comigo, viu? Então, louvado seja Deus. E eu quero, então, neste momento, neste momento devocional pela manhã, eu quero fazer uma oração por todos vocês, que estavam com saudade. E eu quero dizer também que eu não conheço a grande maioria de vocês, porque a gente conversa só aqui pela internet, pelos comentários. Mas eu quero dizer que eu amo todos vocês em Cristo Jesus. E que vocês podem contar comigo. Vocês podem contar com as minhas orações. Tá bem? Vamos orar juntos? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta manhã. Eu te agradeço por este dia. E eu peço agora ao Senhor, que o Senhor visite esta pessoa que está comigo agora, fazendo este devocional. E que o Senhor toque, ó Deus, a vida dela neste momento. E que o Senhor a atenda, na necessidade que esta pessoa está precisando e enfrentando neste momento. Em nome de Jesus, que a Tua misericórdia, que é grande, que o Teu amor, que é maravilhoso, alcance esta pessoa agora. E ela seja tocada pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma feliz quinta-feira. Estamos de volta. Em nome de Jesus. Orem pela minha vida. Orem por mim, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. E lembre-se, Deus é bom. E a Sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe cada um de vocês. Marcão, Deus abençoe. Deus abençoe.